Fala pessoal, beleza? Sou o GCB Mesquita de Embu das Artes Pra quem não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilha, ativa o sininho Pra dar aquela força Mais um vídeo top aí pra vocês Um abraço a todos, tamo junto Deita, 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 deita Carteceu É uma lente do lado não, né? Pode colocar aqui? Eu vou colocar a mão na cabeça Não, senhor, não deu droga não Não, senhor, não deu droga não A gente não passou a memória que a gente passou Não, a gente nem viu, senhor A moto é sua? É minha Tá com o documento aí? Mano, esqueci o documento aqui em casa Se quiser acompanhar Pode passar aqui Vira o guidão aí O motor é dela? O que? O motor é dela? Motor é, 160, não é barulho Para na hora, mano Não, a gente falou que também estava trabalhando aqui, entendeu? Mas tem que parar na hora, pô Chico, sem novidade aqui Pode ver o número de somente ali, ó Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Falou, bom trabalho aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau 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 Parou, 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 parou. Desculpa, a moto não parou não. Desculpa aí, senhor. Você tá dando trabalho pros outros aí, ó. Cruza os dedos aí, vai. Tem droga aí, mano? Não, já não. Olha essa moto aí. Que menino, tio. Que menino, tio. Se quiser, eu ligo pra ele. Leilão? Tem nota, tem tudo. Não pode rodar. Tá ligado, né? Não tem nada. É, mas eu nunca trabalho. Pega do primeiro, senhor. Parar, você vai tentar pôr ele noiva? Não, ninguém falou, dói, senhor. Você com essa p***, você achou que você ia com o recuo? Jamais, não, jamais. Jamais. Tá falhando, a moto tá falhando. Ele daí, ó. Tá falhando, eu sei. Entendeu só? É isso aí. Vai, mano. E aí, cara, pra não dar nada nesse momento, galera. É isso aí. A moto dos outros, quer correr da gente. Tira essa p*** do carro dos outros, mano. Tira essa p*** do carro dos outros, mano. Não tá aí, senhor. Não tá aí, senhor. Eu vou estar vendo o meu tronco. Eu sei. É isso aí. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri